Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet E antes de começar a falar do vídeo, tenho que dar dois recados bem importantes Primeiro, o assunto desse vídeo aqui vai ser um pouco chato pra muita gente Pode ter gente aqui, público do meu canal, que não se interesse pelo que eu vou falar aqui Mas eu sugiro que assista, porque este meu vídeo aqui vai ser um vídeo base que eu vou precisar fazer Pra poder explicar outros assuntos que muita gente tem me cobrado Então esse aqui vai ser aquele vídeo Ctrl-C, Ctrl-V que eu vou copiar Pra passar pras pessoas quando elas não entenderem o que eu vou abordar nos vídeos futuros Então eu vou falar, ah, 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 você está com dúvida porque você não viu o vídeo base Então aqui tá o vídeo base explicando tudo, beleza? Segundo detalhe, este vídeo aqui vai ser denso, bem complicado Comparado com os outros vídeos que eu posto aqui no canal Então, se você não tá acostumado a queimar bistunto, você vai ter que se preparar pra esse vídeo, tá? Exercita um pouco a cabeça, sei lá, faz aqueles joguinhos de lógica antes Tenta resolver algum enigma, alguma charada Dá uma aquecida no cérebro antes de ver o vídeo Porque vai ter uma linha de raciocínio que às vezes não vai ser tão simples de entender Mas assim, eu tô deixando o mais didático possível É que tem certas coisas que o mais didático possível ainda é um pouco complicado Não tem o que fazer, sabe? Não dá pra simplificar mais Fiz o meu melhor pra esse roteiro desse vídeo Mas vocês também vão ter que se esforçar um pouquinho pra entender, beleza? Bom, vamos lá Este será um vídeo sobre sistemática filogenética Que é a ferramenta mais utilizada por cientistas do mundo inteiro Pra entender as relações entre os seres vivos Seu parentesco e, bem, definir o que é o quê A sistemática filogenética é a base de estudo pra biologia comparada E, por que não dizer, evolução aplicada Óbvio que não se define a evolução de um grupo apenas com base em sistemática filogenética Existe a geologia, a biogeografia, a genética, a embriologia Um monte de estudos complementares Mas todos eles, uma hora, vão esbarrar de alguma forma na sistemática filogenética Esse vídeo terá alguns nominhos chatos Infelizmente, nomes que terão que ser decorados Sim, isso é sempre chato, sempre desagradável Mas se vocês não decorarem esses nomes Vocês não vão entender nada do que vai ser dito logo na sequência Mas tudo bem Eu tentei resumir esses nominhos ao mínimo possível Vão ser entre 8 e 10 nomes Então eu sugiro que vocês peguem um caderninho E anotem o nome e a definição Dá pra vocês não ter que ficar voltando no vídeo toda hora que eu citar esses nomes Ou que você abra uma janelinha no Word Escreva lá e deixe ela aberta do lado Talvez isso vá facilitar Essa aula está pronta faz muitos anos Eu que montei Mas eu tive a ajuda inestimável do Yuri Que ainda morava no Brasil na época Então é justo que eu agradeça a ele antes de começar os trabalhos Bom, o ser humano sempre quis classificar os seres vivos Eu abordo um pouco isso na minha série Criacionismo Quando eu falo de Aristóteles e do Lineu Vamos relembrar Aristóteles foi talvez o primeiro pesquisador que teve acesso a animais e plantas De diferentes lugares do mundo ao mesmo tempo Graças a sua proximidade com Alexandre Magno Além do Aristóteles, naquela minha série Criacionismo Eu tinha esquecido de falar do Anaximandro Que talvez tenha sido o primeiro ateu declarado do Ocidente E também já tinha até elaborado uma prototeoria evolutiva muito interessante Porém, nenhum grego criou, que nós saibamos Algum sistema mais organizado ou abrangente para classificar os seres vivos O primeiro sistema organizado que tivemos para classificar os seres vivos foi o sistema binomial de Lineu Que deu nome e sobrenome para todas as espécies e colocou todas elas em uma hierarquia de vários níveis O Lineu nasceu muito tempo antes do Darwin Pouco se convenceu com as ideias ditas malucas do Lamarck E provavelmente nunca tinha lido Anaximandro Lineu era fixista, assim como Aristóteles Veja no meu vídeo Criacionismo 4 Tudo sempre foi o que foi Coelhos são, sempre foram e sempre serão coelhos Raposas são, sempre foram e sempre serão raposas E o mesmo para besouros, mosquitos, aranhas, lagartos, avestruzes, elefantes, pessoas e etc Isso é uma vassoura! Sempre foi uma vassoura e continuará sendo uma vassoura Digo, digo... Lineu defendia a ideia aristotélica do arquétipo Ou seja, existiria um indivíduo ideal que definiria a espécie E todos os demais indivíduos poderiam ser um pouco diferentes desse indivíduo ideal Mas não muito Seu sistema de divisão, baseado apenas nas características externas Foi a única forma de classificação biológica utilizada até o século XX Fruto de uma época pretérita, o sistema lineano é pobre em filosofia E entende que as atividades de classificação necessitam apenas do conhecimento de taxonomistas profissionais E se realizam como uma atividade catalográfica Semelhante a de um colecionador de selos ou de moedas Que separam ou agrupam coisas considerando suas semelhanças ou diferenças Ainda hoje usamos o sistema binomial de Lineu para sistematizar os seres vivos Ainda que o seu brilhantismo hoje se mostre uma prisão Que dificulta o desenvolvimento de novos sistemas Exatamente porque esse indivíduo ideal não existe Com a consolidação da ideia evolutiva no meio acadêmico Começou a fazer pouco sentido continuar classificando os seres vivos Apenas como grupos fixos, estanques, como se colecionasse um óbito de figurinhas Assim surgiu a escola evolutiva Empolgada com a recém-elaborada teoria sintética evolutiva Ou neodarwinismo Foi mais ou menos em 1936 a 1947 Porém, o que sobrou em filosofia para a escola evolutiva Faltou em metodologia Os taxonomistas evolutivos não desenvolveram nenhum método Para organizar o conhecimento sobre a diversidade biológica Porém, tem que se ressaltar que eles não eram um grupo uniforme Ou seja, cada pesquisador acreditava nas suas próprias ideias e nas suas próprias experiências com os grupos que eles trabalhavam Os critérios para reunir grupos de organismo tem como suporte o conceito de grados Do latim gradus, que é igual a passo, evolução, degrau, ordem Os grados são definidos como a expressão dos graus da história evolutiva dos grupos Ou seja, conforme este conceito, um determinado grupo que tenha atingido a habilidade de explorar um ambiente Muito diferente, receberia um status separado do que tem os seus ancestrais Ou seja, passaria de um grado para outro que lhe é superior Continuam usando o princípio morfológico de Linneu para unir os grupos Esses grupos possuem parentesco, como prediz a evolução darwiniana Mas sua união é baseada em semelhanças no padrão corpóreo Por exemplo, mamíferos e aves podem, dependendo da interpretação, ser colocados juntos por terem sangue quente E peixes formam um único grupo Independente de serem todos de linhagens diversas Porque mantém o mesmo estilo de vida Tanto a taxonomia tradicional como a evolutiva Utilizam-se da intuição como ferramenta para estabelecer o relacionamento entre grupos de organismos Ou seja, não demonstram claramente como e o que fazem Estabelecendo grupos baseados em critérios muito subjetivos Incluir a evolução na classificação de Linneu foi então uma forma muito inadequada de fazer as coisas Já que a evolução não age de forma hierárquica ou arquetípica como Linneu via o mundo A escola evolutiva ainda é utilizada por muitos hoje Tá, na academia científica é mais de forma inconsciente, vai Mas grosso modo é a escola de pensamento que continua sendo ensinada em muitos livros classe de ensino médio e fundamental E mesmo em alguns cursos superiores bem desatualizados Ou com professores desatualizados Foi então lá pela década de 60 que surge a escola fenética ou taxonomia numérica Os grandes feneticistas como Sokal, Smith e Rolsch Diziam que a evolução é fato, mas que nunca poderíamos chegar próximo da realidade dela Então deveríamos, a fins práticos, esquecê-la completamente ao se trabalhar com taxonomia Negavam veementemente que uma classificação dos seres vivos devesse obedecer a sua evolução natural Essa filosofia já era conhecida desde o século XVIII E permitiu que até algumas pessoas que não aceitavam a evolução Trabalhassem com taxonomia Ela se baseia em um conjunto de métodos matemáticos bem claros Que visa reunir grupos de seres vivos com o maior número possível de semelhanças observáveis Para isso, construíam enormes tabelas onde listavam as características físicas das espécies E comparavam-nas com as de outras espécies As variadas formas de uma mesma característica, por exemplo uma antena, recebiam números Eram então quantificadas através de critérios matemáticos E a similaridade entre eles expressa por porcentagens de semelhanças ou diferenças Em função das distâncias calculadas, os organismos eram então reunidos em grupos ou subgrupos O surgimento da escola fenética coincide com o aparecimento dos primeiros computadores de grande capacidade E das primeiras calculadoras científicas Por motivos óbvios Eram necessários para conseguir rodar essa quantidade enorme de dados Os feneticistas trabalham com o maior número possível de semelhanças Como observaram famosos cientistas como George G. Simpson ou Brusca e Brusca O grande problema da escola fenética é que ela não leva em conta o fato de que a mera semelhança Pode não ser um indicativo de parentesco Ou seja, é como dizer que gêmeos são gêmeos porque são muito parecidos E não porque nasceram da mesma gestação E isso, apesar de não parecer nada Dá muita margem pra erro quando se fala em convergência que eu vou explicar mais pra frente Em 1950, o alemão Willy Hennig publica o trabalho com os fundamentos da ciência Que no futuro iria se chamar de sistemática filogenética ou cladística Porém, vimos que as escolas evolutiva e fenética surgiram mais ou menos nessa mesma época também Então por que não pegaram as ideias do Hennig logo desde o começo? Por um motivo muito simples Este é o título do trabalho do Hennig Grundzuge einer Theorie der philogenetischen Systematik Você sabe ler alemão? Bom, desde o final da primeira guerra mundial que o alemão já estava caindo em desuso no meio científico Nos anos 50, nenhum cientista britânico, francês ou dos Estados Unidos ia ler alemão A sistemática filogenética foi conhecida por cerca de 10 anos apenas na Alemanha e alguns países vizinhos Até que em 1965 Traduções em inglês passaram a ser disponibilizadas Desde então, esta forma de pensamento passou a ser mais e mais utilizada pelos cientistas E hoje é a forma mais comum de sistematização dos organismos vivos A sistemática filogenética é fundamentada na evolução biológica e apresenta uma metodologia compatível com ela Isso significa que os grupos são formados por relações de parentesco estabelecidas através de um ancestral comum A meta principal desta escola é propor hipóteses testáveis de relacionamento genealógico entre grupos naturais Bom, deixa eu explicar melhor A sistemática filogenética se baseia no fato de que existe uma árvore da vida com um ou mais ancestrais Que deu origem a toda a diversidade de organismos fósseis e viventes hoje Ou seja, o princípio de ancestralidade comum da vida, que é um dos pilares da evolução Sim, a cladística parte da evolução como premissa Ela não serve para provar que a evolução é verdadeira Mas ela pode sim ajudar a provar que é falsa, que é o mais importante na ciência Vejam o meu vídeo sobre falsa habilidade Obviamente que até hoje a cladística não conseguiu provar que a evolução é falsa Vou trocar em miúdos aqui Imaginemos uma árvore genealógica Ok, eu sei que toda geração possui um pai e uma mãe Mas aqui eu simplifiquei para ficar mais visual e deixei apenas um dos dois pais Temos aí bisavó, avô, pai, filhos, etc Se dermos um zoom out, você vai ver as gerações mais antigas Que por conseguinte são o ponto de conexão entre outras árvores de igual tamanho Os seus bisavôs ou bisavós tinham primos? Provavelmente sim, os pais deles, os seus tataravós, provavelmente tinham irmãos Mas você conhece alguém que seja filho, neto ou bisneto dos primos dos seus bisavós? A menos que a sua família seja realmente muito unida Vai ser muito difícil você conhecer Com o passar do tempo, as famílias naturalmente vão perdendo contato com seus parentes mais distantes Seja porque ficou difícil de encontrar Seja porque você já não foi criado junto Porque viu poucas vezes Ou porque tiveram algum desentendimento Por isso que é muito difícil que você conheça os descendentes dos primos dos seus bisavós E se você conhecer, vai achar uma grande coincidência Mas o fato é que provavelmente os descendentes dos primos dos seus bisavós Estão todos espalhados por aí Se você der mais um zoom out, vai ver outras gerações ainda mais antigas Todas se interconectando E neste nível, nesse desenho que eu fiz aqui Já não dá mais pra enxergar os indivíduos, tá? Eu substituí eles por uma linha preta E tudo isso chegando, dando um último zoom out Na árvore da vida do planeta Terra É estilizada, é claro, né? A árvore real teria muito, muito, mas muito mais ramos e interconexões Mas o importante é saber que há uma linha de descendência direta De pai ou mãe Pra filho ou filha Que abarca todos os seres vivos Essa árvore da vida real Não pode ser efetivamente alcançada A menos que consigamos voltar no tempo Mas seus ramos conhecidos podem ser traçados E é a isso que se propõe o método de Willy Hennig Mas por que ocorrem essas separações de ramos? Por que não continua todo mundo junto, unido, em linha alta? A linha reta, vivendo feliz e contente Como ocorre a formação desses ramos Gerando as diferentes linhagens evolutivas Gerando a biodiversidade atual? O exemplo que eu dei dos primos dos seus bisavós Já deixa um pouco claro por que é tão difícil De você manter todo mundo junto Cada um segue seu rumo, estilos de vida diferentes Não dá pra você manter relação e contato com todo mundo Bom, então com esse exemplo na cabeça Vamos voltar aqui pra coisa um pouco mais biológica A figura mostra aqui indivíduo de uma população De uma espécie qualquer, não interessa qual espécie Fêmeas representadas por quadrados Machos por triângulos ou vice-versa, não importa E as linhas representam as relações diretas de descendência Sendo as gerações mais antigas abaixo E as mais recentes, né, os filhos mais pra cima Dá pra ver que o mesmo pai tem vários filhos com mães diferentes E a mesma mãe tem mais de um filho com pais diferentes Até aí é normal que isso aconteça com várias populações Gera variabilidade genética Porque nenhum indivíduo é igual ao outro Com o tempo, é normal que algumas alterações genéticas Neutras ou indiferentes Sejam fixadas na população E o acúmulo dessas alterações, com mais gerações Vai gerando uma ou outra alteração física Desde que não prejudique a sobrevivência da espécie Isso é bem documentado e conhecido em várias espécies hoje Cada vez que uma alteração dessas se fixa na população Ou seja, graças a esses cruzamentos aleatórios Fica presente na maioria ou na totalidade dos indivíduos da população Na teoria cladística, isto é chamado de caráter O surgimento de caracteres ao longo de uma mesma linhagem É chamado de anagênese Lembra dos nominhos chatos que eu ia falar? Então, tá aí o primeiro, vai anotando Em algum momento vai acontecer algo no meio da árvore genealógica desses organismos Que impede que determinados indivíduos se reproduzam com os outros Pode ser uma barreira física, como a abertura de um vale, o surgimento de um rio Ou no caso de uma espécie aquática, por exemplo, a divisão de um lago Ou seja, os indivíduos de uma população e da outra Não vão mais se reproduzir entre si, simplesmente porque eles não vão mais se encontrar Mas também pode ser uma barreira genética Ou seja, eles continuam convivendo Mas a genética impede que os descendentes desse encontro Seja viável Isso acontece muito com plantas Entre outras maneiras O momento em que uma população se divide Se transforma, no caso aqui, em duas É chamado de cladogênese Ou formação de clado Um clado é todo grupo que envolva mais de uma linhagem e um ancestral comum Por isso a teoria de Hennig pode ser chamada de teoria cladística Porque ela quer encontrar os clados Quando há uma linhagem só, não é um clado Mas quando se formam duas, aí sim a gente tem um clado O isolamento reprodutivo das duas populações com o passar do tempo Faz com que essas alterações genéticas Que depois viram alterações físicas Que aqui a gente chama de caráter Quando eles surgem em uma das populações Já não acontecem na outra E vice-versa Com o tempo, as diferenças entre as duas populações Vão se acumulando, acumulando, acumulando Até que em algum momento Vamos poder dizer que são duas espécies diferentes Este é o fenômeno de especiação E vocês podem ver uma explicação muito boa desse mecanismo No vídeo do Yuri que eu vou indicar aqui pra vocês, tá? Caso essa barreira que separou as duas populações se rompa Antes de que as diferenças sejam relevantes o suficiente Para impedir a reprodução entre os indivíduos desses dois lados Então o processo é interrompido E em pouco tempo os novos cruzamentos entre os indivíduos dessas populações Vão diluindo essas novas características adquiridas na época do isolamento E a especiação não acontece Na cladística, ou sistemática filogenética Nós temos que buscar pelo que Hennig chamou de grupos naturais Ou seja, um grupo que possua um ancestral comum E inclua todos os seus descendentes Desenhamos esses clados de forma gráfica Então, a gente tem uma maneira de representar em desenho esses clados E a gente chama isso de árvore filogenética Ou cladograma Aqui está o desenho típico de uma árvore filogenética Que eu já tinha mostrado no meu vídeo Sim, somos todos macacos Que eu vou deixar linkado aqui embaixo também Lá eu expliquei como ler essa representação Mas eu vou repetir aqui O tempo corre sempre no sentido do ancestral comum Para os ramos terminais A representação mais comum aqui É a que vai de baixo pra cima Mas pode ser representado da direita pra esquerda Da esquerda pra direita Ou de cima pra baixo Tanto faz Cada ramo representa uma linhagem As gerações em sequência E os nós são os pontos de cladogênese Os ancestrais em comum de duas linhagens As linhagens mais próximas São chamadas de grupos irmãos Ou seja Aqui Nesse exemplo Esses dois aqui São grupos irmãos entre si Apresentam um ancestral em comum Este aqui, por sua vez É o grupo irmão dos outros dois primeiros E por aí vai Uma coisa que precisa ser deixada clara É que apesar da representação gráfica Ser em geral Da esquerda pra direita Ou seja, o ancestral mais antigo Mais pra esquerda E o ancestral mais novo Pra direita Na verdade O que importa são os nós Esses nós podem girar livremente Como os fios de um mobile Ou seja Esses dois cladogramas aqui Por exemplo São iguais Não parecem iguais A primeira vista Mas colocando as letras fica mais fácil E continua sendo o grupo irmão de F D continua sendo o grupo irmão de E mais F C continua sendo o grupo irmão de F mais E mais D Então Isso precisa ficar bem claro Pois bem Como já foi dito A cladística busca por grupos naturais Ou seja O grupo que identifica corretamente Quem são os descendentes de um determinado ancestral Este grupo tem um nome Mais um nominho pra vocês anotarem Se chama grupo monofilético Ou seja Com apenas uma filia Uma filiação Um ancestral comum Em sistemática filogenética Apenas este tipo de clado é tolerado e buscado Pois é o grupo que inclui um ancestral comum E todos os seus descendentes Por exemplo Voltemos a nossa árvore genealógica aqui Digamos que você Pertença a esta família E saiba que este senhor teve uma filha Mas você voluntariamente exclua ela da árvore Em alguma partilha de herança Por exemplo Isso é totalmente errado Tanto ética Quanto legalmente Mesmo que você odeie essa menina Que você não suporte ela Que você não considere ela sua parente Ela continua sendo sua parente Independente da sua vontade Isto A ausência de um descendente É considerado para Hennig Um grupo artificial Ao contrário do grupo monofilético Que é o grupo natural Este grupo artificial É chamado de grupo parafilético Este grupo é o terror de todo mundo Que trabalha com sistemática Não gostamos de grupos parafiléticos Repudiamos totalmente Eles não representam a evolução biológica das linhagens Continuando com a analogia Assim como também não representam a lei Em uma partilha de família Ai Pirula Mas e se vocês descobrirem algum membro fóssil Ou mesmo uma espécie nova dessa linhagem Então quer dizer que O grupo antes não era parafilético E ai agora ele ficou monofilético Não estava faltando alguém antes Que você não conhecia? A resposta é que não dá para ser onisciente Uma vez que você descobre uma espécie nova E que se constate que ela é realmente Pertencente a essa linhagem O grupo então Sem ela passa a ser parafilético Se antes você não sabia que ela existia Não tinha porque incluir na sua análise Do mesmo jeito Que se durante uma partilha de herança Se descobre um novo herdeiro Que não era conhecido das pessoas E é provado que ele é um herdeiro legítimo Através de fotos, documentos, exames de DNA, etc A família não estará completa sem este novo parente Antes a família tinha um a menos Agora tem um a mais Ele tem que ser legalmente incluso nessa partilha Pois bem As escolas fenética e gradista Costumavam juntar com muita frequência Grupos parafiléticos como grupos naturais No sentido cladístico Em vídeos futuros eu vou dar mais exemplos disso E ai vocês vão entender melhor Quando um grupo parafilético é encontrado Ou o nome desse grupo é abandonado Ou ele se torna mais abrangente para incluir todos os descendentes Até ai, tudo lindo Mas como a gente faz para reconstruir um grupo monofilético? E saber se ele não é parafilético? Bom, existe um método E se não tivesse um método Os cladistas teriam um telhado de vidro E não poderiam tacar pedra no telhado da escola gradista Essa foi a grande sacada não só do Hennig em si Mas dos sistematas que seguiram ele depois Eles usaram as tabelas numéricas dos fenéticos como forma de organizar Isso parece genial, não? Quer dizer, você tinha a escola fenética Que tinha muito método e pouca filosofia E você tinha a escola evolutiva que tinha muita filosofia e pouco método E ai os cladistas resolveram juntar os dois Literalmente complementar o que era de bom nas duas escolas Ou seja, a filosofia dos evolutivos com a metodologia dos fenéticos Ambos devidamente adaptados, claro né? Não foi uma copa igualzinha Pois bem, como os fenéticos faziam E alguns poucos ainda fazem hoje em dia Eles pegavam características de algum ser vivo Sei lá, de novo, a antena de um inseto E descreviam as diferenças para as antenas de outros insetos Inclusive o fato de ter ou não antena Se eram duas ou quatro antenas, etc Por exemplo, vamos dizer que a antena do inseto que você está estudando Tem seis segmentos Então você pega a sua tabelinha E coloca um número para essa característica Então, número de segmentos da antena Essa é a característica que você está estudando Se for em seis, é zero Aí, o outro inseto que você viu tem cinco segmentos na antena Então, para essa mesma característica Você coloca o número um Para indicar que é uma condição diferente Eram tabelas de semelhança e diferença, basicamente Ok, e o que os quadistas fizeram com isso? O que eles fizeram de diferente? Bom, eles fazem a mesma tabela Mas ao invés de tratar essas diferenças como características Eles tratam como um caráter Ah, grande coisa, pirulha Isso dá não é mesmo, mimimi Não dá não É uma filosofia totalmente diferente Quer ver? Vocês lembram o que era um caráter? Eu expliquei lá atrás Nesse minuto aqui Uma coisa é tratar uma diferença como uma mera diferença Outra coisa é tratar como uma novidade evolutiva Algo que surgiu em uma linhagem, mas não surgiu em outra Um caráter Pode ser uma diferença anatômica Mas pode ser também uma variação de DNA Pode ser um comportamento Enfim Se eu conseguir entender ou descobrir qual caráter surgiu primeiro Se está aqui nesse ramo ou aqui nesse ramo Dá para tentar traçar as relações de parentesco entre as espécies Baseado nos caracteres compartilhados Tá, mas como que faz isso? Calma que eu vou explicar Antes preciso ensinar mais duas palavrinhas O caráter que já estava presente no ancestral distante E continua presente nas linhagens seguintes É chamado de plesiomórfico Ou seja Mórfico Forma E plesios Quer dizer parecido Semelhante Então o significado por exemplo de plesiosauro Quer dizer Parece com um lagarto Semelhante a um lagarto Em cladística plesio Quer dizer Antigo Primitivo Ou seja Só parecido com algo novo Já o caráter que surge depois Que é uma novidade evolutiva do grupo que você está trabalhando É chamado de apomorfia Ou caráter derivado Percebam que eu usei os termos Antigo e derivado E não mais ou menos evoluído Porque mais ou menos evoluído Não existe em biologia Só mais antigo e mais novo Não dá para qualificar os seres vivos em este é melhor do que aquele Porque se chegou a ficar presente na história da vida É porque foi um bom caráter em algum determinado momento A natureza não seleciona nada que seja desvantajoso Agora Ambientes mudam E o que era bom no passado Hoje pode ser um problema E por isso só podemos falar em mais novo e mais antigo Mas tem um porém A condição plesiomórfica ou apomórfica de um caráter É sempre dependente do ponto que você está pegando na sua filogenia Voltemos para a nossa árvore genealógica Um exemplo bem ridículo mas bem didático A nossa ancestral aqui não tem bigode Mas os descendentes possuem bigode Isso significa que neste ponto aqui aparece o caráter bigode Ausente nos antepassados e presente nos descendentes Nesse ponto, o bigode é uma apomorfia Ou seja, uma novidade evolutiva Porém, se estivermos estudando este ponto aqui O bigode já não é uma invenção Já estava presente no antepassado direto e no descendente Dessa forma, neste ponto, o bigode é uma plesiomorfia Ou seja, ele é antigo para este elemento Vamos dar um exemplo mais real Imaginemos uma árvore de parentesco hipotética aqui desses passarinhos Digamos que esta seja a sequência real de especiação entre eles Sei lá, foi acompanhada em anos de observação Enfim, você voltou no tempo e olhou Não interessa, tá? Na verdade seria muito difícil você observar isso em tempo real Porque demora demais Mas já fizeram isso com alguns seres vivos de reprodução mais rápida com bactérias Enfim, é só um exemplo Pegamos o caráter comprimento de cauda Apenas o ancestral comum a todos possui cauda curta E todos os descendentes possuem cauda longa Ou seja, este caráter surgiu aqui neste pedaço Antes das espécies seguintes se dividirem Vou explicar um pouco mais sobre isso no final do vídeo Este caráter é apomórfico em relação a toda a árvore que nós estamos trabalhando Aqui neste ponto é uma novidade evolutiva Porém, se pegarmos apenas este clado aqui O caráter cauda longa é plesiomórfico Pois ele está presente no ancestral e nos descendentes E surgiu em algum ponto mais antigo da história do grupo Em compensação, o caráter cor-da-cauda verde-limão É uma apomorfia da espécie D Enfim, eu acho que vocês entenderam Basicamente, os caracteres ancestrais plesiomórficos Não são úteis em análise das relações de organismos dentro de um determinado grupo Ainda mantendo o exemplo O caráter dorso-azul escuro E em nada adianta prelucidar as relações de parentesco dentro deste grupo de aves Uma vez que todas possuem este caráter, inclusive a espécie ancestral E as que não possuem, foi por alguma modificação posterior Dessa forma, apenas os caracteres derivados apomórficos São buscados em uma análise cladística Como eu vou saber o que surgiu antes ou depois? Bom, existem métodos, diretos e indiretos Dos métodos diretos, o mais conhecido é a comparação embriológica Ou seja, sabendo que alguns caracteres mais antigos na evolução Ainda estão retidos em estágios muito iniciais do desenvolvimento dos seres vivos Como brotos, larvas, fetos, etc Há uma boa ferramenta para descobrir se determinado caráter já existia em algum grupo em questão Ou se surgiu depois Mas ela está muito longe de ser uma ferramenta perfeita Eu vou falar um pouco mais disso no fim do vídeo Outro método que foi considerado direto por muito tempo e hoje não é mais É a paleontologia Mas eu vou explicar isso em detalhe num outro vídeo Aguardem! Já os métodos indiretos são os mais comuns a serem utilizados Aqui explicarei apenas o mais relevante deles, que é o grupo externo Já que a definição de um caráter como antigo ou primitivo, no caso, ou derivado é algo relativo Como eu já expliquei, depende do ponto que você está pegando dentro de uma árvore O mesmo caráter pode ser apomórfico para esse grupo ou plesomórfico Caso este grupo em questão compartilhe tal estado de caráter com outro grupo irmão Que possui um ancestral comum mais abrangente Então a saída é pegar o grupo irmão mais próximo do clado inteiro que você está trabalhando Por exemplo, o cladista quer saber se possuir oito pernas é um estado primitivo ou derivado no grupo das aranhas Ou seja, se as aranhas inventaram, digamos assim, as oito pernas Ou seja, se esse caráter é uma novidade das aranhas ou se esse caráter já existia antes Como todas as aranhas possuem oito pernas, o ideal é comparar com o grupo imediatamente irmão às aranhas Ou seja, o que compartilha o ancestral comum mais recente, mais imediato No caso, as análises mostram que os escorpiões formam o grupo irmão das aranhas Como escorpiões também possuem oito pernas, o caráter oito pernas é primitivo, plesomórfico em aranhas Por quê? Porque já estava presente no ancestral comum entre aranhas e escorpiões E na verdade só colocar os outros grupos muito antes O método do grupo externo é muito simples de usar E trata apenas de uma questão de aumentar ou diminuir o zoom que você dá na árvore da vida Para saber o que você está comparando Portanto, você recupera os grupos naturais sempre encontrando as apomorfias e nunca as plesomorfias As plesomorfias podem juntar grupos baseados em caracteres antigos E excluir algum descendente formando um grupo parafilético Os gradistas faziam e ainda fazem muito isso E novamente eu vou dar muitos exemplos disso nos vídeos futuros Quando uma plesiomorfia é compartilhada por muitas espécies É chamada de sim-plesiomorfia Sim é um radical grego que indica união, conjunto Por isso falamos de síndrome, conjunto de desordens Síndico, representante de um grupo Sindicato, representante de uma classe Síntese, conjunto de tópicos ou de ideias E etc Da mesma forma, uma apomorfia compartilhada por muitas espécies É chamada de sinapomorfia Ou seja, para sustentar um clado Para provar que ele faz sentido Que eles são os descendentes de um ancestral em comum Você precisa listar todas as sinapomorfias deste clado Ou seja, as apomorfias compartilhadas Comuns a todos os elementos do grupo Bom, até aí parece que tudo está resolvido Maravilha, está tudo bem Mas é aí que começam as complicações Porque é claro, se não for com emoção não tem graça A evolução tem alguns truquinhos Que ajudam os cientistas a se embananar completamente Tentando descobrir quando um determinado caráter é novidade ou não São basicamente dois esses truquinhos Vamos ao primeiro Todo mundo sabe que não é porque alguma pessoa é muito, muito parecida com outra Às vezes quase igual e capaz de confundir as pessoas Que elas possuem algum parentesco próximo entre si Lembrando que parentesco temos com todos os seres vivos O que varia a distância Então é parentesco próximo Então esse é um fenômeno muito bem conhecido da vida de todo mundo Não só dos cientistas Mas os cientistas que trabalham com cladística Lembram muito bem de levar isso em conta nas suas pesquisas também Afinal estão trabalhando com parentesco de seres vivos Lembra aquele negócio da barreira formando duas espécies com o passar do tempo, etc? Então, isso acontece sempre e o tempo todo Mas tem um pequeno detalhe que eu esqueci de contar Se chama pressão seletiva O rumo que cada uma dessas populações vai tomar pode depender muito do ambiente em que essa população vai viver Imaginemos que em uma dessas barreiras, sei lá, surgiu uma cordilheira de montanhas Um tectonismo louco, sei lá E que de um lado ficou muito úmido e do outro ficou muito seco As populações do lado seco vão ser pressionadas a viver em um ambiente seco Aqueles indivíduos que precisam de muita água para sobreviver vão acabar morrendo Quem precisa de menos água vai viver mais tempo e vai conseguir gerar descendentes, enfim Seleção natural agindo Do outro lado a pressão seletiva do ambiente é oposta Muita água Quem não tiver boa resistência a fungos, cujos ovos não sobrevivam em ambientes muito úmidos, etc, vai morrer E vão ser selecionados os indivíduos que naturalmente já tem alguma facilidade para viver nesse meio Esse é um princípio conhecido como divergência evolutiva O mecanismo que basicamente criou toda a biodiversidade que existe hoje Mas existe o princípio contrário A convergência evolutiva Quando duas espécies não proximamente relacionadas convivem em um mesmo tipo de ambiente É possível que as pressões seletivas nas populações ao longo de milhares de gerações Torne-as parecidas umas com as outras Bom, eu vou falar do exemplo mais clássico Tubarões e golfinhos Tubarões e golfinhos possuem um ancestral em comum Que não era nem um tubarão e nem um golfinho E cada linhagem tomou um rumo diferente na vida Enquanto tubarões possuem ancestrais exclusivamente aquáticos Os golfinhos descendem de um grupo de mamíferos predadores terrestres Como demonstra o riquíssimo registro fóssil que temos Totalmente coerente com a idade das rochas, com a biografia, enfim Só que ambos possuem uma forma de corpo muito parecida Isso se deve principalmente ao fato de ambos serem animais adaptados totalmente à vida marinha E não parcialmente como as focas, por exemplo E ambos serem predadores Ou seja, precisam de um corpo com uma forma hidrodinâmica Que possibilite a eles nadar bem e mais rápido do que os peixes que eles querem comer As leis da física dizem que só há uma forma de um animal ser rápido na água É a forma de tubo com o focinho afunilado e o corpo liso É assim que submarinos e torpedos conseguem ser rápidos também E inclusive esse formato surgiu mais uma vez na história dos vertebrados Entre os répteis da era Mesozoica chamados de Ictiosaurus Pois bem, como fazemos para descobrir se isso se trata de uma convergência Ou de um ancestral comum com esta forma Avaliando as pistas, como um detetive Por exemplo, os tubarões respiram através de branquias Enquanto os golfinhos respiram ar E precisam ir à superfície para respirar Tubarões não amamentam seus filhotes Enquanto o golfinho sim A nadadeira caudal que dá propulsão ao corpo do tubarão se move lateralmente Enquanto no golfinho ela se move com movimentos dorso-ventrais Para baixo e para cima Que é uma característica típica de mamíferos Esses detalhes indicam que há uma convergência Mas se você estiver usando uma tabela fenética, por exemplo Sem preocupação nenhuma com a filosofia evolutiva É possível que golfinhos e tubarões caiam no mesmo grupo Por isso que existe sim diferença Na maneira como você interpreta os caracteres Se são meras semelhanças Ou se eles possuem uma ancestralidade comum O exemplo mais emblemático é dos marsupiais Que adquiriram na Austrália e na Nova Guiné Formas muito parecidas com as que os placentários desenvolveram em outros continentes Algumas até difíceis de distinguir Se vocês quiserem entender melhor o porquê disso ter acontecido Assista o meu vídeo Evolução e Dispersão dos Mamíferos Agora é claro A convergência nem sempre é simples de detectar Como nesses exemplos que eu dei Especialmente quando são grupos de parentesco muito mais próximos Como por exemplo dentro da mesma família De lagartos, ou de besouros, ou de roedores, sei lá Já não bastasse a convergência Ainda tem o segundo fenômeno evolutivo Que pode bagunçar tudo A reversão É basicamente quando uma característica Desaparece em um determinado momento da árvore evolutiva E reaparece algumas espécies pra frente Ou vice-versa, quando ela aparece e depois desaparece de novo Geneticamente esse é um processo que estamos começando a entender E agora a conclusão que os cientistas estão chegando É que esse é um processo muito menos aleatório do que nós pensávamos E pode ou não ter valor adaptativo Eu vou falar mais disso no final Eventualmente é muito fácil detectar uma reversão Olhando para a embriologia dos organismos envolvidos Porque algumas vezes, em algum estágio do desenvolvimento Essa característica aparece e depois desaparece Ou seja, o processo embriológico retém essa informação evolutiva De aparecer e desaparecer Mas mesmo a embriologia pode eventualmente dar uma trollada nos cientistas Suprimindo alguns estágios Portanto, quando ela dá alguma resposta positiva Ela está solucionando um problema Quando ela dá uma resposta negativa Isso não é uma resposta definitiva Não resolve nada para saber se houve ou não uma reversão Além da embriologia A gente pode citar também as análises moleculares Ou seja, a comparação de DNA e RNA Porque eventualmente o código genético mantém registrados As passagens da história evolutiva Que estão mascaradas pela morfologia Pode-se utilizar também a ecologia e até o comportamento No caso dos animais Então voltemos aqui a nossa árvore genealógica hipotética Aqui temos o caráter perda de dentes Ela ocorre duas vezes na árvore independentemente É um exemplo de convergência Tanto é um bom exemplo Que daria para perceber sem saber o parentesco entre essas pessoas Que não possuem a mesma origem Os dentes faltantes nesse indivíduo aqui são frontais Enquanto os dentes faltantes nesse ramo aqui são laterais E neste aqui são todos Já no nosso exemplo dos passarinhos A cauda longa nessas duas espécies surge de forma independente Porque os seus ancestrais não a possuem Indicando que é uma convergência Quando uma mesma característica está presente em dois grupos distintos de organismos Possui também a mesma origem embriológica E está relacionada a um ancestral em comum Sendo uma sinacomorfia do grupo Essas características são chamadas de homologas Ou de homologias Quando a estrutura serve para a mesma coisa Mas ela não está relacionada a mesma origem embriológica Ou não tem nenhuma relação de parentesco próximo Então é chamada de uma estrutura análoga No mesmo sentido que a gente usa para a palavra analogia Quando a gente vai fazer uma analogia tentando explicar um argumento por exemplo Ou seja, a nadadeira caudal de tubarões e golfinhos é análoga Mas não é homóloga Porque possui origens diferentes Já a coluna vertebral dos dois bichos É homóloga porque tem a ver com a origem do grupo dos vertebrados Ao qual os dois pertencem E isso é verificável tanto olhando a embriologia do grupo Quanto realizando análises filogenéticas Já a reversão na nossa árvore Um bom exemplo é o próprio bigode Que surge aqui, se perde aqui novamente E ressurge lá em cima Outro exemplo no nosso cladograma dos passarinhos É a cauda curta deste indivíduo aqui Que é uma reversão para a condição ancestral Enfim, vocês entenderam Convergência e reversão são fenômenos que os sistematas chamam de homoplasia Tudo que não forma homoplasia Por definição é uma homologia Agora eu preciso comentar sobre três postulados ad hoc da cladística O que é um postulado ad hoc? É um adendo à teoria Que é acrescentado para corrigir alguma falha em algum ponto Ou para ajudar na metodologia de trabalho Apesar de parecer um remendo Esses postulados precisam seguir todas as normas científicas de falciabilidade E os cientistas que trabalham com isso Sabem que não podem fundamentar suas conclusões neles A menos que seja um critério de desempate Vai ficar mais fácil explicando na prática, tá? Primeiro postulado A divisão das populações geralmente é em dois Isso nem chega a ser um postulado É mais um axioma E muitas sistemáticas já não ligam a mínima para isso A cladística aceita perfeitamente que a divisão tenha sido em três ou quatro Ou mais populações ao mesmo tempo Mas a dicotomia, ou a divisão em dois, é considerado o padrão E é o que é sempre buscado ou seguido Uma árvore em que todos os clados se dividem em dois É considerada bonita e bem resolvida Isso é mais um postulado metodológico da cladística do que evolutivo, na verdade É mais fácil trabalhar com divisões em dois Além disso, imaginemos um clado aqui com três terminais Em uma análise, os caracteres que surgiram aqui são diferentes dos que surgiram aqui, por exemplo Porém, estes deste lado são comuns aos dois terminais ali Você consegue traçar uma ordem cronológica de transformação de caracteres Se a sua análise der o que eles chamam de politomia Ou um nó com três ou mais terminais unidos Significa que as únicas características em comum são as da base Que une os três E depois eles não compartilham nada Ou simplesmente compartilham números iguais de características entre os três A ordem cronológica das transformações de caracteres então não pode ser recuperada Então divisões em dois são sempre preferíveis Mas como eu disse, todo cientista que trabalha com isso sabe perfeitamente que isso é um postulado ad hoc E que uma politomia pode acontecer tanto na natureza quanto na análise Isso não é o fim do mundo Especialmente se você estiver falando com filogeografia, por exemplo Que eles já não estão mais nem aí se faz dicotomia ou não Segundo postulado Todos os ramos de uma árvore filogenética tem que sofrer algum processo anagenético Ok, é possível que apenas uma das populações de um determinado grupo Sofra processo anagenético, ficando o outro inalterado e preservando o aspecto do ancestral comum Porém a cladística assume que este evento é raro e a menos que haja boas evidências para tal Essa hipótese é desconsiderada em suas análises Os cladistas dizem que foi você que não observou direito, não procurou caráter direito Ou que fez alguma besteira na análise Terceiro postulado A parcimônia Bom, é até leviano chamar a parcimônia de um postulado ad hoc Sendo que o Hennig propôs a parcimônia como um dos fundamentos da metodologia cladística Porém hoje a gente tem muitas maneiras de interpretar os dados de uma análise E portanto a parcimônia já não é necessariamente fundamental para fazer filogenia Então você consegue dizer que a parcimônia é apenas um dos postulados possíveis Que permite se trabalhar com sistemática filogenética Apesar de ser ainda mais utilizada Vou explicar rapidamente como se faz Os cladistas fazem as enormes tabelas dos fenéticos Com as características que o cientista consegue encontrar De todos os seres vivos que ele quer trabalhar Depois que é feita a análise, geralmente em um programa de computador específico Desenvolvido para isso Dá para saber se o estado zero de um determinado caráter É plesiomórfico ou apomórfico Ou seja, se surgiu antes ou depois dos processos de especiação Mas como é esta análise? Vou simplificar bastante aqui O computador vai procurar todas as topologias possíveis Para as árvores de relacionamento De todos os terminais que você escolheu para colocar na análise Exemplo, tenho três terminais Só há três maneiras de resolver isso aqui Ou A é grupo irmão de B Ou B é grupo irmão de C Ou A é grupo irmão de C Ou é claro, sai uma politomia Mas a isso ninguém quer, como eu já expliquei O computador vai comparar os estados dos caracteres que você listou na tabelona E ver quais espécies compartilham mais semelhanças Digamos que você tem dez caracteres na tabela E B e C compartilham os mesmos estados em sete deles Ou seja, você precisa de muito menos passos ou transformações de caracteres Para juntar B e C do que A e B, por exemplo Para juntar A e B, você precisa postular que muitos caracteres tinham um estado aqui Que reverteu em A para o estado ancestral Isso é considerado evolutivamente muito improvável Pelo princípio da navalha de Okan Eu não vou ter tempo aqui para explicar a história de Okan, que é muito legal Mas eu vou explicar o seu princípio Sempre que você tiver duas alternativas para explicar alguma coisa A explicação mais simples é provavelmente a mais correta Falando de forma mais científica A hipótese mais aceitável é aquela que exige menos pressupostos extra para ser explicada Levar a navalha de Okan para qualquer aspecto da sua vida pode ser perigoso se você não souber fazer uso dela Mas em evolução, em que uma transformação de caráter é usualmente considerada um evento de aleatoriedade única Fica mais difícil de acreditar que tenha ocorrido mais de uma vez E voltado e sumido de novo E a alternativa mais simples é que tenha surgido uma única vez Lógico que pode surgir e voltar e sumir, não é proibitivo É um dos fenômenos que os cientistas estão cientes e levam muito em conta Hoje sabemos que o que parecia totalmente aleatório no conjunto genético dos organismos Não é totalmente aleatório E pode seguir algumas regrinhas Como já tinha dito, um postulado ad hoc não é uma lei ou cláusula Ele é um critério de desempate Ou seja, o método de análise por parcimônia Vai preferir sempre as árvores filogenéticas que possuem menos passos Menos transformações de caracteres Será considerado evolutivamente mais plausível, mais parcimonioso A menos que alguma evidência muito forte aponte para o contrário Por exemplo, alguma estrutura que pode aparecer ou sumir com uma única mutação genética E que seja muito evidente na população estudada Pode sim ter surgido e sumido mais de uma vez A cladística, como eu falei no comecinho do vídeo, não trabalha sozinha para testar hipóteses evolutivas Depende da biogeografia, da geologia, entre outras, para formar um cenário plausível E como falei antes, existem outros métodos de análise A parcimônia funciona muito bem quando o que você está avaliando são caracteres morfológicos Ossinho, antena, escama, etc Agora, se você estiver utilizando caracteres genéticos, por exemplo Ou moleculares, né, que é o termo que se usa A parcimônia não funciona tão bem Uma vez que o ATCG que esse pessoal trabalha Não necessariamente reflete alguma mudança no aspecto físico da espécie Mas pode ser detectado E a navalha de Ocã definitivamente não parece se aplicar num cenário com tantas mudanças Aí eles usam outras formas de análise Como, por exemplo, a máxima verossimilhança Que eu nem vou explicar aqui porque fóssil não tem DNA Eu nunca mexi com isso e eu vou me embananar para explicar e vocês vão entender menos ainda A maioria dos programas de computador que fazem análise filogenética Tem as opções lá para você rodar a análise usando parcimônia, máxima verossimilhança ou qualquer outro método Para encerrar o assunto, é importante comentar algumas coisas legais Que as metodologias de análise filogenética nos permitem fazer Avaliar as relações de parentesco, não só de seres vivos Mas basicamente de qualquer coisa que cumpra alguns pré-requisitos No livro A Perigosa Ideia de Darwin, o filósofo Daniel Dennett comenta as repercussões do darwinismo Que é a descendência com modificação através da seleção natural, etc. Além da esfera da biologia E o principal ponto do seu livro é que o dispositivo darwinista pode ser concebido como um algoritmo Todo mundo comenta hoje dos algoritmos O algoritmo que o Google usa para detectar qual público-alvo disso ou daquilo O algoritmo que as propagandas usam, o algoritmo do Youtube, etc. O que é um algoritmo? Bom, resumindo de forma crua É uma sequência ordenada, finita e objetiva de passos Que levam a um determinado resultado Lembra daquelas máquinas que a gente fazia na escola, nas aulas de matemática? Então O Dennett ressalta uma característica importante do algoritmo A neutralidade do substrato Não importa se utilizamos o algoritmo com carros, homens, casas, canetas, etc. O relevante é o arranjo do dispositivo Os algoritmos conhecidos são invariavelmente quase todos matemáticos E a maioria é usada hoje na informática, principalmente Porém, nem todos envolvem números Podemos dizer que a seleção natural irá funcionar de forma algorítmica A qualquer elemento que possua 1. Modificação entre os seus indivíduos 2. Fatores ambientais que interfiram nos indivíduos 3. Fatores de seleção que beneficiem mais determinados indivíduos do que outros 4. Hereditariedade ou herdabilidade destas características que variam Apesar desses fatores, a princípio, parecerem aplicados apenas a seres vivos Hoje podem ser reconhecidos em outros elementos Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quase todos os elementos culturais possuem essas características Idiomas, ideologias, tradições, música, tecnologia E até religiões flutuam ao sabor da seleção natural Onde ocorre divergência e convergência e aumento da diversidade Hoje, até vírus e, consequentemente, os antivírus de computador E alguns outros programas de computador estão sendo gerados através de seleção natural De todos os exemplos citados, o mais estudado no momento é o dos idiomas Verdadeiras árvores de línguas têm sido montadas utilizando princípios de sistemática filogenética Ou mesmo fenética Utilizando a gramática e, eventualmente, a ortografia como fontes de caracteres Aqui estão retratados um cladograma de idiomas chamado de filograma E um cladograma de religiões E a união de ambos mostra como foi a divergência cultural das civilizações indo-europeias Ao longo dos últimos milhares de anos Sobrepondo-se ambos os cladogramas com o mapa de dispersão geográfica Dos povos indo-europeus que a gente tem baseado na genética Baseado na arqueologia e etc Percebe-se uma coerência incrível com os dados obtidos O cladograma de idiomas utiliza-se basicamente de caracteres gramaticais Enquanto o cladograma de religiões utiliza-se principalmente da ortografia relacionada a deuses e cultos Ou seja, também depende da linguística Bem como caracteres ritualísticos e comparação com livros sagrados e mitologia Isso mostra a seleção natural atuando em palavras e mitologias de forma muito semelhante à sua atuação em seres vivos O curioso é que um dos pioneiros do estudo de linguística comparada e genética populacional O italiano Cavallis Forza Teve a ajuda do Sokal, que é o pai da escola fenética Para desenvolver suas ideias Bom, é isso que eu tinha para falar No meu vídeo do Sim, Somos Todos Macacos Eu tinha dito que era errado do ponto de vista biológico Considerar macaco qualquer primata que não fosse humano Agora já posso dizer o nome disso Primatas, sem os humanos, são um grupo parafilético Ou seja, um grupo artificial E o termo macaco é usado para todos os primatas, menos os humanos Ou seja, não segue a mesma lógica e deveria seguir Eu sei que esse vídeo ficou muito denso, mas acreditem Se vocês entenderem esse vídeo, vai ser muito mais simples de entender os temas que estão por vir Inclusive, alguns temas que muitos me cobram há anos aqui no meu canal Para fazer o roteiro desse vídeo aqui, eu contei com a ajuda inestimável do meu amigo Rodrigo Marques, tá? Então, um grande abraço aí, Portuga, valeu mesmo Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui E... Falou!